O que? A Apple mudando de ideia e dando pra trás? E em um assunto que a empresa rejeitava mais do que o Fernando Diniz como técnico da seleção brasileira que qualquer pessoa de bom senso deveria rejeitar isso, exceto os torcedores do Fluminense que estão felizes com ele? Como assim? É exatamente isso que aconteceu na semana passada. A Apple enviou uma carta de apoio a um projeto de lei na Califórnia que solicita aos fabricantes de eletrônicos que forneçam peças e manuais aos escritórios independentes e donos de equipamentos. Quando a gente fala de escritórios independentes, estamos falando das assistências técnicas que não são autorizadas da Apple e também, pasmem, acredite se quiser, aos usuários que adquiriram os caros smartphones da Apple para que eles possam consertar os dispositivos por conta. Isso mesmo, traduzindo tudo o que eu falei nos últimos 30 segundos, direito de reparação. Isso é algo surpreendente, já que a Apple tem historicamente se oposto à legislação desse tipo. Então, o que está acontecendo? Por que a gigante de Cupertino mudou de ideia? E a pergunta mais importante, quem é esse Skrull que ocupou o lugar do Tinko? A carta em questão foi endereçada à senadora Susan Thelmantis Eggman e apoia o projeto de lei SB 244. A Apple afirma que apoia a lei para garantir maior acesso aos reparos enquanto protege a segurança e privacidade dos cidadãos. Ou seja, o argumento da gigante de Cupertino não está baseado único e exclusivamente na premissa de permitir ao cliente uma maior facilidade de reparação dos produtos de tecnologia, mas também por algo que a empresa defende como uma de suas bandeiras ou como plataforma de promoção dos seus produtos como queira. A privacidade dos usuários. E isso dá um contexto diferente à narrativa da defesa da lei. A empresa menciona que seus produtos são feitos para durar e que oferece opções de reparos seguras e de alta qualidade. O que, de fato, se confirma um pouco na prática. É difícil ver um produto da Apple dando problemas, mas também é difícil reparar um dispositivo da empresa por conta própria ou fora dos serviços de assistência técnica autorizadas. Embora os iPhones tenham melhorado nas avaliações de reparabilidade, principalmente no site iFixit, que é especialista no assunto, iPads, MacBooks e AirPods ainda enfrentam dificuldades enormes de reparo, obrigando os usuários a encaminhar esses dispositivos para os serviços oficiais da Apple apenas para facilitar o processo. Essa prática não só aumenta os custos de reparação para o consumidor final, como também atrela o cliente ao fabricante de alguma forma, aumentando os lucros da empresa naquilo que normalmente chamamos de serviços atrelados. Ou, como alguns órgãos de defesa do consumidor costumam dizer, venda casada. A Apple é a única empresa neste momento a expressar esse apoio a um projeto de lei desse tipo, algo que é considerado raro entre os fabricantes de tecnologia, já que normalmente eles se manifestam por meio de grupos ou consórcios. E isso chama ainda mais atenção para a atitude da gigante de Cupertino sobre o tema. É uma visão individual que é diferente daquela que a empresa sempre pregou sobre os seus produtos e serviços. E aqui eu insisto, um screw ocupou o lugar do Tim Cook e queremos o executivo de volta o quanto antes. Ou talvez não, quem sabe agora fica mais fácil consertar o iPhone por conta própria e o screw não é tão capitalista quanto o atual CEO da Apple. A gigante de Cupertino neste momento oferece opções de conserto em casa para os clientes de alguns países, mas essa opção não está disponível no Brasil, infelizmente. Porque vivemos em um país enorme, mas conceitualmente ferrado nos aspectos tecnológicos. E sinceramente eu espero que a empresa do iPhone mude de ideia em relação ao nosso país. Afinal de contas nós já temos o iPhone mais caro do mundo e não precisamos ter o reparo desse smartphone como líder de ranking entre os mais caros também. A mudança de postura da Apple pode ser relacionada à preparação para futuras regulamentações como as leis da Califórnia. A tendência é que esse tipo de legislação feche o cerco para cima dos fabricantes de tecnologia que terão que ser mais flexíveis sobre a questão com o passar do tempo. E aqui podemos dizer claramente que a Apple está trabalhando para si mesma e não a favor do cliente. Toda a retórica e narrativa que a Apple prega nessa carta nada mais é do que hipocrisia e discurso barato porque tudo que a Apple está visando nesse momento é preservar os seus lucros e uma forma de lucrar é não ter problemas com a justiça. O tal projeto de lei SB-244 inclui eletrônicos e eletrodomésticos fabricados e comercializados na Califórnia com algumas exceções de produtos teoricamente mais complexos para o reparo como são os consoles de videogame. Outros 14 estados norte-americanos possuem projetos semelhantes e Nova York já tem uma lei de reparo justo em vigor. Na União Europeia, a discussão sobre o direito ao reparo dos dispositivos eletrônicos também é algo relevante com a recente lei determinando a volta das baterias removíveis nos smartphones. E todas essas legislações estão criando precedentes positivos e a favor do consumidor que precisam ter o direito de fazer com os seus próprios produtos o que desejam até porque esses consumidores pagaram uma fortuna por esses dispositivos. E eles têm o direito, inclusive, de reparar os produtos por conta própria assumindo as consequências desse reparo em caso de problemas porque é óbvio que tem muitos usuários que não fazem a menor ideia do que estão fazendo quando decidem pegar uma chave Philips ou chave sextavada para abrir um dispositivo de tecnologia. Muita gente desmontou brinquedos na infância e acredita que pode fazer o reparo de um smartphone a qualquer momento mesmo sem ter muita experiência no assunto. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que fabricantes e importadores devem fornecer componentes e peças de reposição durante a vida útil do produto o que, em teoria, viabiliza o direito de reparação do usuário mas não é exatamente uma legislação que respalda esse direito no sentido amplo. Por outro lado, nada impede que o cliente procure uma assistência técnica fora da Apple para trocar, por exemplo, a tela do iPhone ou a bateria do smartphone da gigante de Cupertino. O único ponto é que esse produto perde a sua garantia de fábrica ou pode ter recursos limitados se a decisão pela manutenção passar por um profissional alternativo. Até porque a Apple já criou sistemas para identificar peças alternativas e bloquear o funcionamento dessas peças ou o funcionamento pleno de alguns recursos no iPhone. Enquanto isso, projetos de lei no Brasil estabelecem obrigações específicas para fabricantes de eletrodomésticos e eletrônicos nesse aspecto o que poderia resultar em um efetivo direito de reparação no futuro. De qualquer forma, chama atenção a mudança de posicionamento da Apple mas também é fácil identificar o principal motivo para essa mudança de narrativa é a Apple se preparando para evitar ter problemas legais com as legislações que serão mais enfáticas e que vão fechar o cerco em cima do direito de reparação até porque o direito de reparação de dispositivos de tecnologia está na moda caso você não tenha percebido isso antes. Mesmo porque as pessoas não estão mais aceitando pagar caro por um smartphone novo e preferem consertar o smartphone atual do que a ter que vender um rim para comprar um dispositivo apenas e tão somente porque o mercado quer promover a obsolescência programada. Sim, tem clientes que estão pensando um pouco mais antes de fazer um investimento em um telefone novo e você também deveria mudar o seu paradigma ou seu mindset ou seja lá o que for e repensar essa sua relação com o consumo de tecnologia apenas e tão somente porque os fabricantes estão trolando você e impedindo que você tenha o legítimo direito de reparar os seus caros produtos de tecnologia. Acompanheios Acompanheios E aí Acompanheios Obrigado.